Este é um clube de gaúcho, escute o que eu vou falar Quem não conhece o Rio Grande, eu convido pra chegar Tomar um bom chimarrão, depois vamos canterear Dá muitos galos de laço, é o nosso esporte de lá Venha cá pra conhecer, nossa bela capitão Lugar de prendas bonitas, dá o chum tradicional Índio quebra no facão, no relobre, no punhal Se comprar, brigar de graça, dar início é no local Meu grande terra querida, é o centro de tradição Canto os cobertos de gado, outro churro e redomão Sou gaúcho, meu amigo, gosto da lida de pião Trabalho tropeando gado, o progresso da nação Venha comer o churrasco, no estilo tradicional Ganha pura em carne gorda, que servimos no jantar Logo chega um bom ganheiro, a festança não parar E o caldeiro não se enleio, já começa a balançar Não preciso ter receio, do que acabei de contar Há muita hospitalidade, da gaúcha na vela Só vai ficar na lembrança, pra sempre se recordar Sei que vai sentir saudade, logo vai querer mudar